Olá, criançada, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser diferente, vai ser uma aula de ditado, de palavrinhas, por enquanto, depois a gente vai pensar no texto, né, vamos fazer primeiro de palavras, da ortografia que a gente vai aprender. Então, o que vocês vão precisar? No caderno de português 1, vocês farão o cabeçalho, a caneta azul, feito o cabeçalho, vão escrever ditado de palavras, centralizado no meio da folha, de caneta vermelha, certo? Feito isso, vão pular uma linha e aí eu vou começar a ditar as palavras. Vou ditar 20 palavrinhas e aí eu quero que vocês escrevam 10 de um lado e 10 do outro, sempre pulando linha entre uma e outra. Então, para facilitar, vocês vão do lado esquerdo, bem rente à margem do caderno, vão numerar as linhas, vai colocar lá, na primeira linha, número 1, vai pular uma linha, número 2 e assim até o número 10. Feito tudo isso, aí vocês vão do outro lado, na mesma folha, né, na direção do número 1, na mesma linha, só que um pouco mais para a direita, como se fosse uma outra coluna. Vão também numerar as linhas, sempre pulando entre uma e outra. Vão numerar do número 11 até o 20. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Já fizeram? Terminaram? Eu sei que não. Então, podem fazer isso, tá? Deixem o caderno pronto e aí a gente começa o nosso ditado. Eu vou começar a ditar algumas palavras. Prestem muita atenção na escrita, tá? Depois a gente vai fazer a correção disso tudo. Então, vocês vão fazer o ditado a caneta. Então, muito cuidado para não errar. Quando vocês estiverem ouvindo essa gravação, falei a primeira palavra. Ah, eu não entendi. Volta um pouquinho o som para escutar de novo. E aí você escreve como você entendeu. E aí, na outra aula, a gente faz a correção, tá bom? Então, a palavra número 1. Consciente. Repetindo. Consciente. Palavrinha número 2. Exagerado. Repetindo. Exagerado. Palavra número 3. Complexo. Repetindo. Complexo. Palavra número 4. Concentrado. Repetindo. Concentrado. 5. Assado. Repetindo. Assado. 6. Palavra número 6. Açude. Repetindo. Açude. Número 7. Cinema. Repetindo. Cinema. Lugar onde a gente não pode ir mais, né? Por esses dias. Palavrinha número 8. Machado. Repetindo. Machado. Palavra número 9. Chuveiro. Repetindo. Chuveiro. Palavra número 10. Enxame. Repetindo. Enxame. Palavra número 11. Palavra número 11. Nascimento. Repetindo. Nascimento. 12. A palavra é táxi. Repetindo. Táxi. Palavra número 13. Xarope. Repetindo. Xarope. Palavra número 14. Chinelo. Repetindo. Chinelo. Palavra 15. Caçarola. Repetindo. Caçarola. Palavra 16. Pincel. Repetindo. Pincel. Palavra número 17. Palavra número 17. Já estamos acabando. Assinatura. Repetindo. Assinatura. Palavra 18. Cachimbo. Repetindo. Cachimbo. 19. Dezenove. Fixo. Repetindo. Fixo. Palavrinha 20. E última. A palavra é foi-se. Repetindo. Foi-se. Então, esse foi o nosso ditado meio virtual. Um ditado diferente. Espero que vocês acertem bastante palavras. Na próxima aula, então, a gente faz a correção. Tá bom? Um beijão a todos. Fiquem bem. Próximo. 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 Próximo.